Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou deixar um combo aqui para vocês, utilizando os códigos Agesta. Esse é um combo para o dinheiro, tá bom? Quem não conhece o método Agesta, vai parar o vídeo agora, vai procurar aqui no canal um vídeo com o título Os códigos Agesta e o ritual da taça de Oazibé. Não são a mesma coisa, tá gente? O ritual da taça de Oazibé é outra coisa que é falada no vídeo, juntamente com os códigos. Mas para esse combo aqui, você vai precisar apenas saber como que funciona o método Agesta, ok? Os códigos que compõem esse combo estão aí na tela. E você vai recitar todos. Para quem não lembra, código Agesta, método Agesta, você deve falar 45 vezes cada código. No caso deste combo, do combo para o amor, agora eu vou postar o vídeo, você tem que falar eles seguidos, igual tem aí. São 45 vezes, mas você vai falar toda essa sequência de códigos aí. Método Agesta, você fala o número do jeito que você quer. Por exemplo, esse primeiro aí, se você quiser falar 4811, você fala, se você quer falar 4811, 40881, enfim, você escolhe o jeito que você fala, tá bom? E vai falar ele, fala o segundo, fala o terceiro, fala o quarto código, deu uma vez. E aí vai fazer a segunda. E até completar as 45 vezes, que compõe o método, tá bom? E vai fazer isso até quando? Até quando você obter dinheiro, né, gente? É bem óbvio isso. Não tem uma mágica, nenhum método, nenhuma técnica. Você faz uma, duas, três, cinco dias, e depois já está milionário. Não, vai fazer sempre, tá? E quantas vezes ao dia? Uma, duas, três, quantas você quiser. Só não fique muito focado nisso, porque quanto mais você corre atrás, mais o resultado se distancia de você. Mas faça aí duas, três vezes ao dia, que é rapidinho. Faça bem concentrado, né? Códigos chamam códigos sagrados. Não é à toa, né? Então, faça concentrado o seu momento de conexão com o divino, tá bom? Visualize o dinheiro, se você precisa de uma determinada quantia, pode estipular essa quantia antes de fazer os códigos. Também vá visualizando também enquanto recita os códigos aí, ok? É bem simples e é bem efetivo. Façam que vale a pena, tá bom? Então, copiem, anotem, para vocês fazerem aí, e vão fazendo. Quero todo mundo rico aqui nesse grupo, tá certo? Então é isso. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.